Salve, salve galera! Chegando aqui com mais um vídeo no canal da série Principais Clubes do Brasil e Suas Grandes Conquistas. E hoje o vídeo é para atualizar os grandes títulos do Fluminense. Então vamos a eles! O Fluminense ao todo conquistou 7 títulos de grande importância, sendo 5 títulos nacionais e 2 títulos internacionais. Vamos a eles! Copa Libertadores de 2023, o principal título do Fluminense foi conquistado em cima do Boca Juniors com vitória de 2x1 e o Fluminense conquistava a América pela primeira vez. O primeiro Brasileirão vem ainda na era do torneio Roberto Gomes Predosa, que depois vira a ser Brasileirão de 1970. O Fluminense ficou em primeiro lugar no quadrangular final, conquistando assim seu primeiro título nacional. Brasileirão de 1984, o Fluminense foi o grande campeão ao derrotar o Vasco na grande decisão. Clássico Caioca, no primeiro jogo, vitória do Fluminense por 1x0. Jogo de volta 0x0, o Fluminense conquistava assim o bicampeonato nacional. O tricampeonato, o tricolor, vem em 2010. Já na era dos pontos corridos, o Fluminense terminou em primeiro lugar com 71 pontos. O Tetra, o Tetra, vem em 2012. Também na era dos pontos corridos, o Fluminense terminou em primeiro lugar com 77 pontos, conquistando o Tetra Campeonato. Copa do Brasil O Fluminense foi o grande campeão da Copa do Brasil de 2007, derrotando na final o Figueirense. Após empate por 1x1, o jogo de volta, o Fluminense venceu por 1x0, conquistando assim a sua Copa do Brasil. Copa Rio O Fluminense foi o grande campeão da Copa Rio de 1952, ao bater na grande decisão o Corinthians. Com dois grandes jogos, no primeiro jogo, vitória do tricolor por 2x0. No jogo de volta, empate em 2x2, o Fluminense conquistava assim a Copa Rio. Esses foram os grandes títulos do Fluminense. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o canal. A sua inscrição é muito importante para o Rafael. A sua inscrição é muito popular. A sua inscrição é muito importante para o canal do Fluminense.